Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, Chevrolet D20 à venda no estado de Minas Gerais. Eu fiz uma seleção, apenas com Chevrolet D20. Nessa seleção, tem D20 cabine simples, cabine estendida, cabine dupla, com carroceria de lata e carroceria de madeira, com preços entre R$ 50.000 e R$ 180.000. Eu já peço que você assista o vídeo até o final. Também já peço que você deixe seu like no vídeo. Inscreva-se no botão vermelho e ative as notificações, caso ainda não seja inscrito. Eu vou deixar uma meta de 3.000 likes. Se esse vídeo chegar a 3.000 likes, eu faço mais um vídeo com o Chevrolet D20 à venda no estado de Minas Gerais. Se você entrar em contato com o vendedor, ele pedir adiantamente, a mais eu faço. Antes de olhar o veículo, peça para o vendedor fazer uma chamada de vídeo mostrando o veículo. Se o vendedor se recusar, pode parar a negociação, que possivelmente se trata de golpe. Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo, depois de olhar o veículo pessoalmente e depois o negócio fechado. A primeira é uma Chevrolet D20, ano 1988. Cabine dupla, caçamba grande. Foi feito tudo. Interior com bancos esportivos, capota marítima, 6 passageiros no documento. Caçamba da D20 grande, assoalho de roxim, 4 pneus novos, motor turbinado com pente. Engate para reboque, direção hidráulica, vidros elétricos, travas elétricas e alarme. Documento 2022 no meu nome, Plaga do Mercosul. Por amor de Deus, golpistas, não me perturbe. É o que tem aqui na descrição. Essa Chevrolet D20 nada mais é do que uma Brasinca 4 de milha. Apesar de o anúncio dizer que é cabine dupla, mas é uma cabine estendida. É a famosa Brasinca 4 de milha. É um modelo muito interessante e muito raro também. Tem pintura do carro, pelo que dá para ver aqui está boa. Esse carro é de uma cor bonita. Tem estribos laterais. Capota marítima. Faixas laterais é de 2093. Rodas de aça estilizadas. Pneus do carro estão bons. Tem protetor de caçamba. Engato traseiro. O interior do carro tem bom estado. Faça um dos bancos está boa. Tem som. Tem dois alto-falantes na frente. Aparentemente são dois subwoofer. Ou dois woofers. E tem dois 6x9 embaixo do banco traseiro. Interessante é que o banco traseiro tem quatro apoios de cabeça. Ou seja, tem quatro lugares. Quatro lugares atrás e três na frente. Só que o espaço atrás é bem pequeno. Que é uma D20 cabine estendida. Não é cabine dupla. Ela está com o volante do Opala 92 diplomata. Painel completo com contegiros. Motor Perkins Q20B. Motor turbinado. Isso motor com certeza passa de 100 cavalos. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o preço é R$ 50 mil. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1990. Chevrolet D20 vermelha com carroceria de madeira. Motor zero 100% identificado e revisado. Com notas. Motor Perkins com direção hidráulica. Elétrica revisada. Trabalhamos com agendamento prévio, por gentileza. Diz a descrição. D20 vermelha. 90. Faixas laterais da D20 93 e em diante. Pintura do carro, aparentemente boa. Ela está com grade preta. Essa grade preta é da D20. 85 a 89. 90 já é grade cinza. Então a grade dianteira dela não é original. Está com rodas manjas, pneus radiais. Pneusada está meia vida. Para-choques pretos. Ou seja, se trata da D20 Custom S. Carroceria de madeira do carro. Está boa. Só a pintura da carroceria não está muito boa. Pelo que dá para ver aqui. Está precisando de uma pintura apenas a carroceria. Carroceria também vermelha. O interior do carro está razoável. Foração do banco do motorista. Está um pouco rasgada. Do banco dos passageiros está melhor. Bancos forrados em curvinho. Volante original dois raios. Força e portas do carro. Está ok. Essa D20 é equipada com motor Perkins Q20B. Motor diesel aspirado. Com 90 cavalos de potência. E 27 kg força-métrico de torque. Quilometragem aqui tem 305. Mas esse carro deve ter mais de 305 mil km rodados. Carro 90, carro de trabalho. Tem direção hidráulica. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Juiz de Fora, Minas Gerais. E o preço é R$ 55 mil. A próxima Chevrolet D20. Ano 1993, modelo 1994. Turbo de fábrica. Quinta marcha, quinta louca. Carroceria de madeira e direção hidráulica. Show de caminhonete. Diz a descrição. D20 na cor vinho. 397 mil km rodados tem aqui. Pintura do carro está muito boa. Parece a versão Deluxe. Os para-choques são pintados. Tem estrelos laterais. Rodas de liga leve, originais. Pneusada está boa. Carroceria do carro também está boa. Interior está em bom estado. Banco sem curo. Três lugares. Volante original com capa. Só não dá para ver se ela tem conta giros. Ou se não tem. Capa está bonita. Motor Maxon S4T. Turbinada de fábrica. Motor com 120 cv de potência. A transmissão é a ZF. Câmbio de cinco marchas com overdrive. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Uberlândia, Minas Gerais. E o preço é R$ 65.900. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1988. D20 beige. Pintura muito boa. Ela está transformada em uma D2094. Frente, faixas laterais. D2094. Rodas já estilizadas. Pneusada está meia vida. Picape está muito bonita. Tem capota marítima. Engato traseiro. O interior está em bom estado. Bancos originais. Forção dos bancos está boa. Seis lugares. Volante original. Três raios. Painel com conta giros. Ela tem climatizador. Climatizador de caminhão. Tem direção hidráulica. Travas elétricas. Climatizador de caminhão. 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 Câmbio de 5 marchas, tem som Motor Perkins, Q20B, motor de escafo e turbinado Picape está muito bonita Câmbio de 5 marchas Essa Chevrolet D20 encontra-se em Uberlândia, Minas Gerais E o preço é R$ 67.900 Na próxima Chevrolet D20, ano 1993 Completa, veículo extremamente novo, 100% revisado Pneus novos, vidros originais de fábrica Ar-condicionado gelando, completa de tudo Observação, incluso a carroceria original de aço branca Diz a descrição D20 Conquest, branca, nessa época a D20 Conquest não poderia vir em outra cor Que não fosse branca Só a partir de 1995, que a D20 Conquest passou a vir de várias cores Até com mais cores que as outras versões da D20 Mas até 1994 Quer dizer, na verdade, acho que só a D2096 D20 Conquest, que poderia vir com outras opções de cores Até 1995, só branca Essa aqui vai com essa carroceria de madeira E com a caçamba original de lata Pintura do carro está boa, rodas de liga leve Pneus estão bons Carroceria também está muito boa Vidros originais, não tem nenhuma foto do interior do carro Tem ar-condicionado, vidros elétricos Direção hidráulica Essa daqui deve ser versão aspirada Essa Chevrolet D20 encontra-se em Itabira, Minas Gerais E o preço é R$ 70 mil A próxima é um Chevrolet D20 Ano 1989 D20 cabine dupla Chevrolet D20 custa uma turbinada Motor Perkins Q20B Quatro pneus novos, XBR Toda revisada Diz a descrição Picape na cor bege Picape muito bonita Essa cor é muito bonita Apesar dela ser 89 Ela está toda transformada em uma D2093 Ela está com a frente e as faixas laterais Da D20 1993 Está com rodas de aço estilizadas Essas rodas não estavam disponíveis Nem como opcional Para D20 até 1989 Só a partir de 90 Essas rodas passaram a vir como opcional E na versão custom deluxe Elas já vinham de série A partir de 90 A pintura do carro está muito boa Pelo que dá para ver aqui Tem estribos laterais tubulares Calhas nos vidros Pneusada do carro muito boa Pneus praticamente novos Essas rodas Tem uma faixa vermelha Deixa essas rodas ainda mais bonitas Parte interna do carro está em bom estado A faixa dos bancos está boa Está com os bancos originais Sem apoio de cabeça Seis lugares Volante original de três raios Painel com contra giros Tem um emblema turbo na tampa da caçamba Essa D20 é equipada com motor Perkins Q20B Esse motor aqui foi turbinado Não é turbinado de fábrica D20 com motor turbinado de fábrica Só a partir do modelo 92 Com motor Max S4 Motor Perkins turbo Só se o turbo fosse instalado depois Muita gente costumava instalar o turbo Assim que comprava a D20 A D20 está muito bonita Tem direção hidráulica Travas elétricas Alarme Essa Chevrolet D20 encontra-se em Uberaba, Minas Gerais E o preço é R$ 79.000 A próxima Chevrolet D20 Custom S Ano 1990 Turbinado, raridade, placa preta Certificado de originalidade Apenas 74.000 km rodados Diz a descrição D20 vermelha D20 está muito original mesmo Frente original Com grade cinza Faixas laterais originais Espelhos e retrovisores grandes Rodas de aço estilizadas Pneus Minha Vida O interior está em bom estado Bancos originais Faça um dos bancos muito boa Volante original 2 raios Mesmo volante do Apala 85 Painel não tem conta giros Apenas 74.000 km rodados Se essa quilometragem for original é muito pouco Para um carro 90 Motor foi turbinado Mas não é turbinado de fábrica Nessa época não existia opção De motor turbinado de fábrica Só a partir da D20 92 Com motor máximo Essa aqui é equipada com motor Perkins Q20B Esse motor foi turbinado O carro tem excelente estado de conservação Tem certificado de originalidade Nota fiscal de fábrica Chave cópia Essa Chevrolet D20 encontra-se Tem Itaúna, Minas Gerais E o preço é 80.000 reais A próxima é a Chevrolet D20 Ano 1993 D20 Deluxe Motor máximo Muito preservada Fiz a restauração dela Com muita dedicação e amor Aceito troca em veículos do meu interesse Não mostro o carro para terceiro Então, senhores golpistas Caiam fora Duvido igual no mercado Diz a descrição D20 vermelha Faixas laterais a D20 96 Picape está muito bonita Pintura muito boa Versão Deluxe Rodas de aço estilizadas Pneus estão bons Estribos laterais Ela tem protetor de caçamba O interior está em bom estado Faça nos bancos está boa Forças e portas Volante original de dois raios Painel básico Sem contagiros Motor máximo S4 Turbinado Tem protetor de caçamba Direção hidráulica Essa Chevrolet D20 encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais E o preço é R$ 85.700 A próxima é um Chevrolet D20 Ano 1996 Vendo D20 Relíquia para o colecionador Último modelo GM D20 Conquest Maxon Turbo Ano e modelo 1996 Direção hidráulica Vidros elétricos Travas elétricas Retrovisores elétricos Alarme bancos em couro Turbinado de fábrica Lataria original Sem batida ou massa Pintura nova Interior impecável Mecânica toda revisada Impecável Parte elétrica nova e revisada Documento 2022 pago Carro para colecionador Todos os itens funcionando perfeitamente Aceito troca por outro veículo Interessados em entrar em contato via WhatsApp Diz a descrição D20 na cor verde É um verde que parece preto Verde bem escuro Pintura muito boa Além de ser uma cor muito bonita Carro está todo original Faixas laterais originais Rodas já se utilizadas Pneusada do carro está a meia vida Caçamba do carro está em ótimo estado O estepe também está em bom estado O emadeiramento da caçamba A pintura por dentro da caçamba Pintura do carro em perfeito estado O interior do carro está em ótimo estado também Foração dos bancos muito boa Banco sem couro Foros de portas Foração dos bancos muito boa Volante original de dois raios Painel não tem conta-giros O conta-giros era opcional Na D20 Conquest SD20 equipada com motor Maxxon S4T Plus Motor 4.1 Turbo diesel Com injeção direta 150 cavalos de potência E 46,5 kgfm de torque A D20 equipada com a transmissão ZFS 542 Câmbio de 5 marchas com a 5ª louca Ou seja, relação da última marcha mais longa Câmbio de 5 marchas com overdrive Capacidade de carga deste carro é para 1110 kg Deve ter direção hidráulica, vidros, travas, retrovisores elétricos, alarme Não tem ar-condicionado 353.400 km rodados Aqui tem o histórico do veículo O carro não tem nenhuma restrição Não tem nenhum histórico de roubo e furto Nem bloqueio judicial Nem bloqueio no DETRAN Nem gravame Nem apropriação indébita Não tem penhora Nem comunicação de venda Nem processo judicial Nem questionamento judicial sobre quitação Registro nacional de veículo em estoque Também nada consta Não tem nenhum débito Documentação toda em dia Não tem nenhuma multa também Essa D20 foi fabricada na Argentina Essa Chevrolet D20 encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais E o preço é R$ 125.000 A próxima é a Chevrolet D20 Ano 1992 Completo, impecável, para colecionadores Dispensos curiosos Diz a descrição D20 na cor branca D20 muito bonita Em ótimo estado de conservação Segundo o vendedor Esse carro tem apenas 47.000 km rodados É muito nova Pelo estado de conservação do carro Dá para acreditar mesmo Que esse carro tem apenas essa quilometragem Pintura muito boa O carro está todo original Faixas laterais originais Está com a frente original cinza Rodas de aça estilizadas originais Espelhos retrovisores grandes Ela já está com placa do Mercosul O estepe desse carro é original Pelo que dá para ver aqui Pneu Pirelli Radial Scorpion Estepe sem uso Caçamba do carro tem ótimo estado O emadeiramento da caçamba Todo original D20 muito bonita mesmo Carro de colecionador O interior do carro tem ótimo estado Faça um dos bancos muito boa Bancos originais Com o tecido original Volante original Não dá para ver o painel Mas deve ser painel completo Com conta giros Pois se trata de uma D20 Deluxe Tem som Carro completo Tem ar-condicionado Direção hidráulica Vídeo Travas elétricas Picape muito completo Muito bonita D20 92 Ainda mais Deluxe Com essas faixas laterais Para-choques pintados Com esses retrovisores grandes E essas rodas já estilizadas Muito bonita Apenas 47 mil km rodados É muito pouco Para um carro De 1992 SD20 equipada Com motor maximum S4 Essa aqui é aspirada Com 92 cavalos de potência E 28,5 kgfm de torque Essa aqui é câmbio Clark CL2615B Câmbio de 5 marchas Essa Chevrolet D20 Encontra-se Em Belo Horizonte Minas Gerais E o preço é 180 mil reais Para entrar em contato Com os vendedores Basta acessar o último link Na descrição E no primeiro comentário fixado Se você tiver alguma dúvida Basta deixar um comentário Que eu respondo Agora vou mandar um alô Para os apoiadores do canal Manuel Ferreira Rafael Andrade Zenon Batista dos Santos Paulo César Silva E Pedro Virmar Manfio Muito obrigado pelo apoio Agora vou mandar um alô Para os inscritos do canal Mandar um salve Para o Gil Demar Ramos Guarulha São Paulo Emerson Cavalcante Joara Mato Grosso Nicodemos Nico Paranaguá no Paraná Eurocaster Niterói Rio de Janeiro Sérgio Melo Tracuatel a Pará Miro de Jesus Barcelona Espanha Sítio Indonésia Nazária Piauí Antônio Vicente Suzano São Paulo César Rocha Aracaú Ceará Jurica Terra Palmas Tocantins Ronaldo Chocolatão Salvador Bahia Antônio Ceará Picos Piauí José Alves Poa São Paulo João Pierre Natal Rio Grande do Norte E Nelson Hirose Em Dayatuba São Paulo Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Se você gostou deixe seu like Se ainda não é inscrito no canal Inscreva-se Ative o sininho de notificações Deixe seu comentário A sua sugestão Próximo vídeo Nome da cidade Do estado de onde você está vendo esse vídeo Continue assistindo o vídeo aqui no canal Assista um desses dois vídeos Que estão aparecendo aí Eu vou ficando por aqui Grande abraço a todos Até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho